Olha aí, o pássaro na árvore em frente à igreja São José de Vila Azelina. Está aqui a igreja São José de Vila Azelina, coisa rara de se ver, mas em função do parque ecológico de Vila Prudente, temos aqui uma área de 60 mil metros quadrados, aí os pássaros andam pela região. E esse posou aqui, vou me aproximar para ver qual vai ser a reação dele. Vamos lá. Esse parece que está bem aclimatado. Se não fugiu de alguma gaiola, está aí. E aí, bichano? Tudo bem? Aê, agora vou. Olha lá, foi lá em cima agora. Tá bom, mostrei. Tchau. Obrigado.